O nosso país corre o risco de grave retrocesso. O governo interino do Temer propõe retirar direitos conquistados pelo povo brasileiro nos últimos anos. É hora de retomarmos as nossas mobilizações, é hora de retornarmos às ruas, à luta para enfrentar esse retrocesso. Eu quero fazer um chamamento aos trabalhadores, aos estudantes, às donas de casa, a todos aqueles democratas que não concordam com esse golpe na nossa democracia, a saírem nas ruas. Então, nesse domingo, dia 31, a partir das 14 horas, na redenção, vamos tomar de novo as ruas para fazer com que a nossa voz seja respeitada.